Agora a tarde, antes de nosso passeio às feiras, vamos iniciar esse finalzinho de tarde aqui no Carrefour Fazer aquele vlog bacana, vamos ver as promoções Olha que são muitas, eu já estou vendo aqui de frente o povo atacando Esse tabuleiro com calças que custam R$19,99 Olha, deixa eu ver aqui gente Eu estou com capacete, eu faço aquela mulher já um tanto já dona de casa acostumada com as correrias Olha, R$19,90 Será que vale a pena gente? É assim uma malha grossa Parece ser de qualidade Eita moça, puxou Eu adoro esse Vucu Vucu, eu esperava mais gente aqui Eu queria ver um Atrak Olha, o precinho está bom O precinho está bacana, R$19,90 Eu venho buscar uma mais tarde, com certeza Vamos continuar aqui, vendo outras promoções Estamos no Teresina Shopping, o meu preferido Olha aqui, materiais de limpeza, olha Tudo em promoção Carrefour Vamos dar uma voltinha, pelo menos de 5 minutinhos As confecções daqui São ótimas e precinhos bons também Vou caçar mais de um milhão De vagalumes por aí Só pra te ver, só rir Olha Xadrez, agora passou gente, o período do xadrez Já deveria cair mais o preço Olha as pantufas infantis O que é o forte aqui nas promoções, eu estou vendo Quer lava louças, lava roupa, alvejante É o que mais tem, olha Em promoção Mas como nós estamos somente ganhando tempo Para que após o anoitecer Nós possamos ir lá pra Feira da Inclusão Já passei lá, agora que estão arrumando os estantes E tem também Arte Mulher Lá no No Rio Puti Shopping É isso Olha aqui o nosso carrefour Aqui do Teresina Shopping, olha É bem grande Olha Pra lá é a padaria Frios Cafeteria Bacana E vamos permanecer aqui dentro Caminhando Caminhando Nos corredores Até fechar os 5 minutos Para abrir o vídeo já lá na Feira da Inclusão Muito graciosa Muito graciosa, muita coisa boa Por sinal tem um palco onde acontecerá também Apresentações de capoeira Danças Nós vamos lá conferir É só aguardar E foram-se 5 minutos e voltamos já já Diretamente lá da Feira da Inclusão É já já E cá estamos de volta Já estamos bem diante a Feira da Inclusão E olha só que feira simpática Vamos entrar, conferir as atrações Já está rolando um sonzinho lá no palco Vai haver, como disse anteriormente Lá ainda no shopping Vai haver apresentação de danças Capoeira E etc Olha E vamos colher aqui mais informações A respeito da Feira Primeira Feira Inclusão Olha as participantes Olha cá Deixa eu ver se eu consigo Ver Aqui, olha É Prismas MR MRCR Ai que horror Espera Aqui vocês veem Eu vou ler, olha Centro De referência Na Regração De inclusão Dos MT Olha Tem a PAI Participa também A AMA Que é a Associação dos Amigos dos Autistas do Piauí A Pestalozzi Riso APA Da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas Tem mais aqui D'O Te Amo Que é o quê? Vamos ler aqui nós juntinhos A Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down E o IPPDE Olha Não tá focando É o Instituto Piauiense de Pessoas com Deficiência e Família Bem gente Olha cá O movimento tá intenso Ainda é cedinho Mas percebe-se que a feira é sucesso Começou ontem E amanhã será o último dia E cá já vemos olha Muitas plantinhas à venda Muitos cactos Ribóias Olha Que bacana Crochês também Do lado de lá é uma pracinha de alimentação Olha Olha os crochês Peso para portas E ao fundo Índia Olha Tão ouvindo Se não viram Vão já ouvir Brinquedos também Índia da Pele Morena Tua boca pequena Eu quero beijar Olha Olha Mais brinquedos Olha Vamos voltear por toda a feira Vamos explorar todo o espaço Aqui é o Dau Dau Te amo Associação de familiares e amigos de pessoas com síndrome de Dau Aqui olha Olha só coisa gostosa Beijinhos Brigadeiros Olha Que mesa linda Balinhas Tiaras Bijuterias infantil Tá um mimo Aqui confecções Olha gente Lembrem-se A feira Permanecerá aqui no estacionamento Do complexo Ponte Estalhada Até amanhã Olha cá Tá lá O estande Do Pestalozzi Aqui é Ascante Isso Olha Tem também Várias opções Artesanais Olha Com diferencial Com diferencial Estou vendo Com retalhos Customizações Muito bonito Olha cá Eu vou mostrar de perto Eu gosto de dial close Olha Bacana hein gente Aqui o Pestalozzi O Pestalozzi Traz logo desde o picolé Para refrescar o calor Aí Aí já vem as tiarinhas Lassarotes Bolsas Gente Uma infinidade De produtos Artesanais Olha Olha Vocês Ficam loucos Para estar aqui hein Mas ainda pode vir Hoje ainda há tempo E amanhã Também funcionará Vamos seguindo aqui Olha aqui Várias fotos Do Pestalozzi Ai Me deixa todos ondo Quase como louco De encantamento Olha E agora Que começou Gente Que sábado Alegre Que sábado Inclusivo É a primeira Feira da Inclusão Olha Muito bacana E lá rolando Aquela homenagem Aquele Nosso Hino Popular Como quem Delira Na beira do Cai Ai Troca Quem troca De troca Minha Teresina Não troco Jamais Troca Troca Ai Vamos chegar lá pertinho Para vermos Os artistas Que estão apresentando-se Minha Teresina Não troco jamais Mais Muito bacana E a banda É banda Inclusão Agora que eu percebi Olha cá Os músicos Quase como louco De encantamento Seus olhos de menina Minha amiga querida Lurdinha Lá da Capada Que Feira Linda Como quem Delira Na beira Do Cai Minha Teresina Não troco Jamais Muito bacana A feira Gente Minha Teresina Não troco Jamais Minha Teresina Não troco Jamais Aqui Crochês Confecções E agora Aquela romântica Gostosa Para esquentar Os corações Aqui tem Bolos Aqui é da Apada Olha Lá o Izalmi A frente Dos negócios Aqui já São mais Opções São água Mineral Os Deixa eu ver Aqui Din Din Bolos Bolos Cremes De galinha Que não Falta Claro Não pode Faltar Olha Uma Delícia Né Pra cá Tem Mini Pizza Empadinhas Bolo Com Morango Gente Aqui dá vontade De quebrar A dieta Rapidamente E olha Vai até Lá No extremo São inúmeras Opções De comidinhas Olha E nós vamos Aguardar Um pouquinho Que vai Havê Uma apresentação De capoeira Aí sim Eu me dou Por satisfeito Mas que Beleza Oi Deu um abraço Nele Aquele abraço Afetuoso Como é o nome dele Estênio Um abraço Eu tô aqui Com tua esposa Vamos Seguindo Lá Já tá Quase Que olha Já tá Preparando O pessoal Da capoeira É daqui a pouco Eu farei Essa pausa E já Voltaremos Com o grupo De capoeira Olha lá É já Já Bem Meus queridos Houve o imprevisto O grupo de capoeira Não apresentará-se Por Quebra de veículos Gente O grupo Ficou no meio Do caminho Bem Mas fizemos Uma panorâmica Bacana Aqui da feira Então Acredito Que Nosso final De semana Foi muito Bacana Está sendo E amanhã Então Comprometo-me A estar No bairro Parque Piauí E para Completarmos Nossos passeios Domingueiro Iremos 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 Até a feira Mulher Arte Lá No shopping Riofute Hoje Infelizmente Não tem Como Já Foi um longo Período De vídeo E as vezes Vocês Não assistem Todo E aí eu Fico Amuadinho Mas Amanhã Nos encontraremos Novamente Um grande Beijo No coração Deem o like Lembre-se Do engajamento E até Amanhã Beijos Beijo Beijo